Eram por volta das 15h30 desta terça-feira quando a Polícia Civil da 12ª Seccional de Castanhal efetuou a prisão em flagrante de dois suspeitos, identificados como Ademir Ferreira e Sandra Maria. Os dois foram detidos em flagrante pelo crime de estelionato e tentativa de fraude usando o documento falso. A Polícia Civil de Castanhal efetuou a prisão de duas pessoas, uma idosa e um homem, por mais uma vez tentarem cometer estelionatos contra agências bancárias. Em poder desses dois indivíduos foram encontrados a quantia de aproximadamente R$ 3.000, além de três documentos falsos, comprovante de saque que já haviam feito de uma forma fraudulenta numa agência em Augusto Correia e um cartão bancário de uma vítima com o qual eles tentavam fazer o saque aqui na agência de Castanhal, saque de valores de vítimas. Então, esses indivíduos foram abordados aqui em Castanhal, nessa tarde, e foram presos em flagrante. No carro dos suspeitos foi encontrado várias fotos usadas para o crime. Além do dinheiro e desses três documentos falsos, foram apreendidos também dentro do veículo do casal várias dezenas fotos de idosos, idosos que são cooptados pelos infratores, pelos estelionatários, em troca da quantia de R$ 300 ou R$ 500, para que eles se dirijam às agências bancárias em posse de um documento falso em que é colocada a foto do idoso, para que eles tentem sacar dinheiro de contas bancárias de vítimas. Depois, a vítima, quando vai sacar seu benefício do INSS, não sabe nem por que o dinheiro não consta mais na conta bancária. São esses indivíduos que vêm fazendo esse saque de forma fraudulenta, utilizando documentos falsos. De acordo com informações apresentadas no boletim de ocorrência da Polícia Civil, com a dupla, foram encontradas várias fotos e no veículo foi também encontrada a foto de dois outros casos anteriores, que foram registrados nos anos de 2020 e 2023. Segundo informações, um dos casos foi em Castanhal e o outro caso na cidade de Abaitetuba. A dupla foi detida e foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil da 12ª Seccional para prestar os esclarecimentos. Alexandre Filing da 12ª Staatsanhal e-Türala Obrigado.